Gabigol se manifesta após deixar de vestir a camisa 10. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida. Nesta sexta-feira, o Gabriel Barbosa se pronunciou em suas redes sociais, após ser punido pelo Flamengo por polêmica foto vazada com a camisa do Corinthians. Na publicação, o atacante do rubro negro comentou a sua trajetória e destacou seu amor ao clube. Naquele dia, 12 de 11 de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções da minha vida, com as glórias e expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10. Simplesmente o manto usado por nosso maior ídolo, o Z. Começou o Gabigol. O atleta não vestirá mais a camisa 10 do Flamengo. Nesta sexta-feira, o clube carioca anunciou a punição do atacante. Além disso, o ídolo do rubro negro também foi multado, após reunião com o vice-presidente do futebol do clube, Marcos Brás e outros membros da diretoria. Hoje, fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube, mas isso jamais vai apagar a história que construí com os meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo mingão até o fim da nossa história, diz o atacante. A única competição que o Gabigol deve continuar usando a camisa 10 é a Copa Libertadores. A Copa Lula não permite a troca de numeração ao decorrer do torneio. No Brasileirão e na Copa do Brasil, o Gabriel Barbosa deve utilizar outro número. Ainda na publicação, o jogador relembrou se suas conquistas defenderam o rubro negro e reiterou o amor ao clube. O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos. Duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. E viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim é o verdadeiro significado da palavra felicidade. Desde que conseguiu efeito suspensivo e voltou a atuar após ser acusado da tentativa de fraude em exame anti-doping, Gabriel Barbosa participou de quatro compromissos pelo Flamengo. Na última quarta-feira, por exemplo, ele jogou cerca de 25 minutos na vitória por 4 a 0 diante do Bolivar pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Como o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão foi adiado devido às enchentes do Rio Grande do Sul, o Flamengo volta aos gramados apenas nas próximas quarta-feiras para enfrentar o Amazonas. Pelo jogo de volta, terceira fase da Copa do Brasil, fora de casa. O Clube Carioca defende a vantagem de 1 a 0. Mas e aí, o que vocês acharam da punição que o Flamengo aplicou no Gabigol? Foi muito severa? Foi justa? Ou tinha que ser uma punição maior? Deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e siga o Futebol Sem Limites em todas as redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.